Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo Tô tirando uns x1 aqui E daí eu tô tirando uns x1, tô testando aqui contra esse dona Terezinha aqui Vamos ver se vai dar certo, mas um x1 é diferente né Então eu tô testando na build ainda, vamos ver o que vai dar aqui né Mas as vezes o cara erra, o cara vem, cara é muito engraçado Ah, errei Nossa Começou a ficar ruim só porque eu comecei a gravar, é muito triste isso Ah cara, a hitbox, nossa, tudo torto Vamos de volta, 1x1 Vem mais pra cá A minha hitbox, cara, é muito errada Ele já se ligou, o que é que vai dar aqui Ask은? Esse aqui é o... Morreu! É muito engraçado, velho! Recuperou um pouquinho de mana. Olha lá, daí ele corre. É muito engraçado, cara. Ele não sabe o tempo que eu vou sair daqui, ó. E aí... 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 Vamos ver se ele vai... Olha lá, gastou magia, Gastou magia, daí ele foge. E aí... Ai! Nossa, mano, muito ruim a hitbox, velho! Caraca, mano. Pô, tua... Tua... Tua hitbox tá... Tá difícil de acertar. Hehe... Quando vem muito perto. Tipo, fica muito horrível, cara. Deve ser isso, então. Deve ser isso, então. É... Essa tumba é chatosa, cara. Nossa... Tantantantantantantantantantantant... Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Oxi, o cara se meteu ali Só entendi Vamos treinar de mago de gelo Esquiva demais, esse maluco Aí foi mais rápido Mais focado Acho que fui mais focado Matou a esquiva Acabou assim Acho que só falta leve Já era Errou muito Cara, tem que ser rápido Não Mas é isso gente Deu boa aqui Vamos tentar matar esse cara de volta Vamos ver Caninha acertou bastante Ah, foi embora Tentar pegar esse cara aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, ele só Não sei se ele comeu ali Entendi Entendi Ah, o cara curou ele Aí deu ruim Então, cara É só pra lá Pra cá Pra lá Acabou Acabou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah, tá esquivando Ah 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 O povo se meteu no bagulho Que bugado Que bugado Tô ficando louco Tô ficando louco Tô ficando louco Vamos ver Vamos ver Se ele pôs Pela Aceito Ah 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 Que interferência Cara O cara É ficar se curando Se curando Se curando Se curando Uff Deu interferência Mano Não é? Ruim Ah Oh Galera Acho que é isso Vou ficar curando Aqui Mano É tenso Olha a morte Olha. Ah, velho. De novo. Oh, acho que zoar. Tô sem mana, velho. Tchau. Nossa. Caralho, mano. Muita gente. Eu tô sem mana também. Cadê, maluco? Vazou. Cadê, vem? Caralho, nox. Muito engraçado isso, velho. Cadê? Ai, galera. Acho que era isso. A questão do PVP é só ter prática mesmo. Mas, enfim. Vou parando por aqui. Deu pra ter uma noção dos duelos aí. E é isso. Entrou alguém na sala aqui, mano. Caralho que tô louco, velho. Bom, enfim. Acho que não. Sei lá. Vamos de volta. Tá Tisque. Cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, era grupo, velho. Não, mano. Não quero grupo, não. Quero tirar só uns PVP, maroto. Sei que era um PVP honesto aqui. De volta. Vai, cara. Aqui, ó. É, não deu certo. Convitei recusado. Aqui, ó. Ué, apertei aceitar, caralho. Ah, mano. Não dá, velho. Esses caras vão ficar atrapalhando aqui. Eu vou lá pra frente do... Daquele eterno lá. Mas, assim, gostei, cara. Eu ganhei, acho que três do carinha ali. Quatro. E... É isso, eu acho. Do PVPzinho, maroto. Tem que ter desesquipado. Dá pra acertar. Mas quando tem muita gente, o cara esquiva. E daí você quer atirar e não vai. Eu tiro. Mas é que... Achei que na frente do que é eterno tem uma galera atirando no PVP, maroto. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Aqui, eu acho que é muitas pessoas. Último dia, né? Não tem muito o que fazer. Vamos ver, ó. Sempre tem uns loucos aqui, ó. Aqui, ó. A senhora... Menival. Vamos dar aqui um... Desafio. E aí, você? O que é, cara? O que é, cara? Tá ausente. Vou continuar aqui... Esse cara aqui. Você, cara? Vamos para o PVP! E aí cara, não corre. Aqui seu salafrari. Ué, acabou? Não entendi. Ah, que ruim? Ah, que ruim? Ah, quase matei o arqueiro. Ah, que ruim? Safado. Quase morreu. De novo. Ah, sem graça. Eita, esse tá eufórico, hein? Ah, que ruim. Ah, que ruim? Ué, o cara se curou, nossa, sem chance Caralho, level 30 tá, tá osso Ai, 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 ai Ah, mano Tá zoado, mano Os cara interferem O cara manda uma cura ali E já interfere no bagulho, mano Que treco sem graça Bom, enfim Não deu muito boa tirar os PVPzinhos aqui Tem que fazer os PVP louco de rua, meu Esse cara aqui, mano Último, mano Se alguém interferir Aí, foda-se Ah, que sim, graça La-ra-ra-ra-ra Morreu pro fogo, véi Hehehe Os cara ficam bravos quando perde É muito engraçado Ah, que saco Ah, que saco Ah, que saco Oh, que saco E se manda de novo, velho Nossa, largou, mano Regravei Que bugado Que jogo mais maluco Tá doido Ah, galera, acho que é isso, cara Tem que treinar, pvp não adianta Olha aqui o maluco De volta, vamos ver Autos Vamos, autos Esse cara aqui joga de arqueiro, mano É só esperar ali Vamos ver esse outro aqui, então Olha, tem a galera se matando aqui, velho Tvp de van maroto Bom, galera, acho que é isso Caralho Nossa, o cara tá se matando ali, mano Nossa Vai morrer, vai morrer Nossa, virou 3 contra o cara, mano Morreu Nossa, não dá, velho Muito rápido Isso é louco Salve, vitorino Vem cá, ô Bom, galera, acho que eu vou ficando por aqui no vídeo Acho que é isso Ai, ai, muito engraçado, velho Muito engraçado Bom, galera, acho que é isso